Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez do Tampos com um pouco de debate do Fies aqui, Raptors jogando com o nosso Truta da Sangue Bom Lilife, caras. O negócio é o seguinte, velho. Ai, 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 ai. Peguei aqui um dos melhores inícios disparado pro boneco, tá? Lilifezinha é o seguinte, ela dobra ali, né, o teu, os teus familiares com a barra de espaço. Ela não atira por si só, ela tem ali o Incubus, ou esse é o Incubus? Sei lá, cara, ela tem esse bonecão aí diferenciado e, assim, eu particularmente acho que ela é muito, muito forte, tá? Ela é um boneco bem legal de se jogar. Como a gente teve o início aqui que eu particularmente... Ai, calma aí, aqui não vai dar tempo. Que eu particularmente acho muito forte, eu vou fazer um caminho mais difícil do jogo. Eu vou fazer o caminho da Witness. É, talvez eu faça a Witness. É isso, eu vou fazer o Witness, galera. Tô decidido, tá? Ai, tá, talvez eu não esteja tão decidido assim. Ai, puta lá, madre, boys. Olha o que que já me apareceu aqui, que depressão profunda. Meu colega, cara. Não, velho. Pô, nem pra mim sair um Tears Damage? Holy shit. Pô, e aí esse cara aqui vai simplesmente se transformar em dois moedinhas. Vamos descer, vai. Então vamos nessa, galera. Galera, vou lançar o Witness aqui primeiro. Depois a gente faz o caminhozinho lá que é necessário fazer. Calma lá. Ô, mosca. Vamos trabalhar aí, minha parceira? Que isso, cara? Contando 100% aqui com a mosca e ela dando essa vacilada gigantesca. Beleza, mano. Ace of Hearts. Bom pra caramba. Petrified Poop aqui. Pô, não preciso nem falar. Caraca, os dog do vizinho. Tá nervos. Não preciso nem falar pra vocês que é bom pra caramba também. Beleza. Tranquilo, galera. Bem de boa, tá? Ele. Já posso fazer a boa aqui. Vou comprar esse coração fantasma. Mantenha ali os 5 centavos, tá? Como eu já entrei aqui na loja, talvez eu necessite voltar nela posteriormente. É, se bem que tá cedo pra caramba, né? Vamos lá, galera. Já vamos fazer algo... Ah, esse cara aqui é... Brots! Pô, mandamos bem, cara. Confesso pra vocês que a gente mandou bem pra caramba, tá? Beleza, todos dead? Cara, você é chata, hein? Uh! Pentagrama invertido do mal! Caramba, ó. Pensando, tô pensando, galera. Cara, isso aqui vai me dar... Damage, né? Minha vida lá vai ficar uma merda, mano. Uma merda. Mas a gente cresce demais nesse andar. Preciso pegar, não tem jeito. Arriscado, tá? Confesso pra vocês que foi arriscado isso aqui. Mas é algo que eu preciso passar por ele. Se a gente consegue fazer a boa aqui, talvez a gente consiga simplesmente ganhar o jogo. Então eu vou arriscar. Essa... Bombas... E áreas... Para bairrar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. Hermite. E sun. Sédio? Picante, galera, picante Vamos lá Demão Cara Vamos ver de qual que é É, gajones Não é de tudo ruim, não Tenho 5 centavos Tinha Tinha pílula aqui? Não lembro Powerpill Que é nice, mas Nem tão nice assim, tá Eu vou de The Sun E a gente vai escorregar pro próximo andar Galera, aqui eu tô cometendo um crime, tá Que é de simplesmente não olhar Esse andar por completo É, a gente chega aqui em Draws 2 O barato aqui fica louco, tá Primeiro foi de boa Pega o baile Caracas, mas é Uma pancada O dano desse boneco, hein Meu Deus do céu, Berg Tá lá Posso usar a Sun aqui em alguma sala maluca Tá Bom, mas a gente tem, né Pra poder descer Fares up Cara, eu não esperava algo pior do que isso não, tá Esperava só Coisas melhores Melhor aqui pra gente Calma Calma que esse cara aqui dá dois dashes, tá Tem que ficar muito ligeiro Watch Battery Que também é muito bom Cara, aqui eu pedi pra levar dano Erro meu completo, tá Tem nem como culpar o jogo aqui não Eu mesmo me coloquei na situação ali Que eu fiquei bem apertado Então Por hora Por hora Erro meu Culpa minha Escorrega Escorrega Na manteiga Nice, delícia Cara, boss relativamente fácil, tá galera Ainda mais com um ataque soviético nele aqui Que a gente consegue se dar bem Cheers Por favor, jogo The Pact E aí Cara, vivendo ultra perigosamente Boys Que doideira Viu velho Ultra perigosamente Olha se eu caio ali sem querer Tristeza Seria muito triste, mano É, aí eu teria que fazer o caminho comum, né Na verdade eu poderia matar o Witness Ainda assim funcionaria muito bem Posso colocar a bomba ali Talvez a gente tenha Algum movimento E ali a gente já vai ter O caminho O caminho que a gente precisa seguir Tá bom Vamos lá O que que eu preciso encontrar aqui, tá Bombas Vou pelo caminho correto aqui já Preciso encontrar bombas Preciso encontrar Chaves É isso que a gente tá buscando Bombas e chaves Pegando no cabo No cabo No cabo No cabo Knife piece number one Dá as moedinhas Pra gente poder donar, tá Tá bom Bom, dessa vez eu não vou Me colocar naquela situação Porque eu tô voando, né Fica bem mais simples aqui Cara, dinheiro não tá sendo problema Que é o worth demais Cara, que jogo troll Meu colega do céu Imagina ir pro limbo limbozo Velho, não é dessa Vamos embora Eu acredito Caraca Ataque soviético nele 100% Maravilha Coraçãozinho vermelho Ai, não consegui, velho Puta Só me dói isso, tá Pra ser bem sincero Não ter conseguido Opa Cuidado Vou limpar mais Dessa sala aqui Vai que, né Another one Tá bom Vambora Cara Tem chance de tá aqui Bom, legal Aqui pelo menos A sala dourada Oh my gosh Boys Cara Fudeu, velho D6 Eu falei esses dias Pra trás Que eu pegaria o D6 Se ele aparecesse, né Só que eu não vou fazer isso Galera Mano Qual que é a tara Desse jogo? Pera aí Eu tô indo pra onde? Eu tô indo matar a Witness, né Então não precisa fazer o caminho aqui De qualquer forma Vamos fazer o seguinte Pegar isso e já dropar aqui dentro Porque a depender, galera Eu faço os cavaleiros, né E já desbloquei o bonecão Que pode ser uma boa alternativa Beleza Dá um pulo na loja lá, vai Acho que é o melhor caminho Acho que é o melhor caminho a se fazer Cupom Drowze Cara, aquela parada O que? Pera aí Eu gastei uma bomba ali em cima? Não sei Drowze É simplesmente A melhor pílula do jogo Disparado Assim Não tem nem espaço Pra Pra você levantar Hipóteses Porque o bagulho é muito bom É pegar o Drowze E ter a certeza De que você vai zerar Sério É absurdo Desse tanto Comendo, tá? Se tiver com mais dificuldade Com o jogo Uma Drowze Pode te servir muito bem Vamos lá Vamos lá Tá bom Tá bom Na passagem aqui também Três baúzinhos vermelhos Me cheira bem, tá? Eu vou lá Aqui já tem uma bateria Ó, já valeu a pena Ai cara, só pelas pílulas Beleza? Power Range Range Look Ok Outra worth, eu diria A única coisa que eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora, rapaziada Ai, caramba O time me quebra, hein? Jump! Aí pensa num item péssimo Eu particularmente ainda não vi, tá? A situação onde o jump ele faça sentido Se alguém souber Eu tô aberto a ouvir, então Ai, ai, ai Então, por favor, comenta aí Vamos na loja, claro Vou dar o red Vou dar o red, energy Cara, a energy A energy pode ser uma boa, tá? Tendo bem sincero Só que eu duvido muito que eu vou segurar ela até a hora que eu vou precisar de fato utilizá-la Caraca, irmão, você é chato, hein? Jesus, eu disse Curto demais Cadê o pato? Cadê? Ah, ok Tá aqui Ai, cara Aí é aquela, né, tio? Posso pegar E aí eu pego aqui Não vou morrer porque ele me dá alguns caras saídas Ou o Leviathan, Werth? É isso, garoto Não tem muito mais pra onde correr, não, viu? Acho que esse andar aqui, ele deu o que tinha que dar Top of the Lost Caso não preciso me situar mesmo aqui nesse andar, tá tudo certo Olhão fechado, a gente já sabe Horizontal Opa, diagonal, né? É fora, gente O cara se é forgado, hein? Ow Deveria ter pego a Energy lá atrás Mas eu tenho vacilado bastante, viu, gente? Ui Ai, 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 ai 10 bombas Ou uma interrogação Ou de interrogação Ou de mim I can see forever Que também é bem legal Bom, teoricamente A gente só tem Pílulas agora, né? Energy, vou contar contigo Get fly, nice Pode aqui Shares up And luck up Terri bom Caraca, estou jogando o Dream Ainda não deu Vamos lá Explorar aqui pro lado direito Power Eu vou retornar Eu já faço ali o carrinho E aí depois a gente pensa em seguir o baile, tá? Acho que tá tranquilo. Se bem que, posso fazer assim primeiro, ó. Vem aqui, doa aquele bizuzinho. Pode ser uma boa, hein? Saiu com a Power Peel e agora sim a gente segue o baile. Bora! Bora, Witness! Deixa eu sentar o sarrafo, irmão. Vou ficar triste depois dessa nossa conversinha aqui. Vamos pro Léo, tinha que eu já não ter que ir, que vou ficar triste. Vambora. Não sei se vocês notaram que tinha ali algumas coisas pra eu poder atirar. E a mira desse boneco aqui é a parte mais debilitada dele, então... Talvez a gente não se dê tão bem assim. Bora, dona. É, esse aqui é um exercício de paciência, tá? Olha, Isaac. Ué. O que? O que? O que? O que? O que? Agora que eu fui ver... Agora que eu fui ver o baúzinho lá atrás, velho. Puta, que paralbas, hein, mano? Porra, eu joguei e você me quebrou demais, cara. Eu olhando ali e falando, velho, mas não tem nem caminho essa... Essa bolhufas aqui. Pra onde é que eu vou? Caracas, viu, meu truta? Deu ruim demais, rapaziada? Puta, pensei que poderia ser bem melhor isso aqui, tá? Vou pensar uma coisa aí pra vocês. Ah, pedregulho. Dá licença. 70 e todas as moedas. Wrong way, wrong way. Ué, espera aí. Pra cá não tem caminho. Pra cá não tem caminho. O que? Esse aqui foi de onde eu vim? O que? Caracas, o Curso of the Lost mesmo, né? Aqui é o caminho. Tá, muitos caminhos pra cá ainda. Inclusive esse aqui que por enquanto eu não dei aquele bizu. Nossa, mas como eu achei isso aqui arriscado e bobo? Meu colega do céu. Que a gente já tinha dado aquele bizu. Cara, eu não vou deixar dinheiro pra trás. Eu tô sentindo que eu vou me arrepender a qualquer momento de deixar essa bufunfa. Não, e o pior, caras. Eu vou sair daqui com um coração, tá? Vocês conseguem compreender essa mesenga? Nossa, Power Peel. É, eu não posso levar dano de maneira alguma porque senão a nossa run acabou. Vamos lá. Foda-se. Volto na sala anterior, né? I can see forever. Tá, objetivo aqui, tá? Todo cara só um fantasma que me dropar. E eu deixo ele... Vamos lá, vamos já can see forever. Eu deixo ele pra trás. Caracas, maluco. Muito fraco, muito fraco. Olha aí o estranho. É o pai de todos aqui, né? Tá, eu não vou ter essa disposição toda nessa sala. Mas eu acho que pode dar certo. Ok, aqui atrás. Spectral Tures, pô, ajuda pra caramba nesse sentido aqui, né? Até que daria pra brincar aqui, tá? Eu preciso de quantas rodadas? Doze corações. Passou pra caracas, né, velho? E o jogo se recusa a me entregar o que eu preciso. Bolvo? Party time! Pração fantasma. Tá, nice. Não veio na hora que eu queria, não, mas tudo bem. Paras. Vai ser bom. Isso aqui vai ser... Um dos nossos motes principais aqui pra poder arrebentar no jogo. Nice. Caras, e olha quem que voltou. Energy. Energy. É ela que a gente tá buscando, tá? A brava. A lenda. Hum, vou lutar. Ai, filho da... Oi! Safado. Tá bom. Tá worth no final das contas. The Stars. Ai, cara. Meus dois primeiros itens são... Camion... Hum, não tem como eu usar a The Stars, infelizmente. Os itens são muito bons, não tem como eu deixar pra lá. The Mail. Shit, boys. Vamos lá. Cara. Cara... Que maluco embaçado, hein, velho, ali. Range up. Olha onde que é esse... Moleque! Olha isso, cara. Esse moleque foi se meter, velho. Destes. Cara embaçado, velho. Reforço, tá? Nossa bomba é um grande, grande mote pra vencer. Então a gente vai abusar dela. Sério? Cara, dado o inimigo, eu acho que foi ultra worth, tá? Passando um fantasma. Energy tá na mão. Vambora. Dado o inimigo, eu acho que foi bem worth isso aqui. Dado o inimigo, eu acho que foi muito bom. Grana infinita. Que a gente ainda tem chance de impacto. Ah, sério? Que já sumiu? Tudo bem. Que a gente ainda tem chance de impacto, que é bom. Ai, caracas. Que maluco me segurando, velho. 30 bombas. Meu Deus. Ah, eu só não posso entrar aqui agora, né? De qualquer forma, eu vou precisar. Ah, dá um rolezinho por aí. 26 minutos. 22 minutos. 23 minutos. Também é legal. Bora. Boa noite. 18 minutos. É demais. 20 minutos. Aê, aê, aê Cara, mas tá me saindo uns itenzinhos muito aloprados, velho Cumprei sem querer Vamos lá, devagarzinho Aumentei a minha chance de pacto, legal Vamos lá, 77% de chance de pacto Pra cá já não tem mais caminho Sanguessuga presa ali do outro lado, coitado Ai, ai, doidão Que tal Que tal Que tal Sala Dourada Que tal Quanto faz aqui O que? Vai fora. Que sarinha. Meu Deus. Morrei, velho. Bomba. Que a gente abusa no próximo andar. Ai. Damage up. Caracas. Meu range foi para 40. What the fuck? Realmente surpreendido aqui, tá? Valeu. Falou, velho. Não tem porque eu me aventurar nessa sala nem a pau. Esse é o único motivo. Beleza. Eu tava com a energy já. Enfiei ela no... No Barogoda. Sumi a pílula, brother. Vambora. É... Devil Deal. Aqui eu vou usar isso aqui. Caras. Parece loucura, né, velho? Mas não é, velho. Isso aqui é só vontade de meter o louco mesmo. Olha esse coração. Ui. Que permanece aberto. Que permanece aberto. Nós já fizemos. Vambora, galera. Tá fluindo, tá? Bombinha funciona da maneira que a gente queria que funcionasse. Estamos indo bem. Ops. Chance de pacto. solucionar. Sí white. Oxente... Caraca, nunca vi um baú com tanta grana na minha vida. Bomba tem demais, hein, velho Segurar a madice aqui Faltou só ser baúzinho vermelho, na real eu vou lutar isso aqui, tá? Bom, se eu não levar dano vai ser outro worth, galera Olha lá, outro worth Boa Quando o jogo quer é bom demais, né, velho Não é sempre que ele quer não, mas quando quer é muito bom Ai, cara, esse boss aqui ele é bem maldito, tá? Achei ele bem difícil Ah lá Deu muito pro cheiro porque a gente tá realmente muito forte Vou pegar De range, ganhei luck, ganhei cheers e ganhei um heart container Fica minha vida, vou de Abaddon Ganhei ali mais um dano e mais um move speed Let's bora, foi bom, foi bom O narzinho aqui tá rendendo Achei que por algum milagre poderia brotar um gato, quem sabe? Que não vai rolar Tom Agora aquela sala ali atrás faz sentido Eu não quero descer no boss com menos do que quatro corações não, tá? Se eu ter que ficar morrendo e voltando ali eternamente vai ser uma latada Ah, cara Realmente Nível Willysmart sorte, parceiro Another one? Um Dei stars Ah, caracas, maluco! Diabo, mano Olha esse movimento Não, não quero isso aqui Na realidade ele não vai me atrapalhar, né? Então vamos pegar Se eu tivesse com a Polaroid Ele talvez não fizesse tanto sentido assim Mas sem a Polaroid tanto faz 70 bombas, rapaziada Caracas Bomba bagarai O que? Brotou um nego drama ali, velho Galera Beleza Quanto mais bomba jogar nela aqui melhor, tá? Ah 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 Com a Tower Brothers Com a Tower Brothers